Pra que dividir sem raciocinar? Na vida é sempre bom multiplicar E por A mais B eu quero demonstrar Que gosto imensamente de você Por uma fração infinitesimal Você criou um caso de cálculo integral E para resolver este problema Eu tenho um teorema banal Quando dois meios se encontram Desaparece a fração E se achamos a unidade Está resolvida a questão Pra finalizar Vamos recordar Que menos por menos Dá mais amor Se vão as paralelas Ao infinito se encontrar Por que demoram tantos corações A se integrar É que infinitamente Incomensuravelmente Eu estou perdidamente Eu estou perdidamente Apaixonada por você Se você pretende Se você pretende sustentar Opinião E discutir Por discutir Só pra ganhar a discussão Meu dia segundo Pode crer Você vai ver Já percebi a confusão Você quer ver prevalecer A opinião sobre a razão Não pode ser Não pode ser Não pode ser Pra que trocar o ciburão Se o resultado é solidão Em vez de amor Uma saudade Vai dizer quem tem razão Deirdre Vê 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 E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fez um coelho, Daniel? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico. Tchau.